Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de flotar e tempo de anuncar e se plantar, tempo de matar e tempo de curar, de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de lançar, tempo de espalhar telhas e tempo de ajuntar telhas, tempo de abraçar e tempo de criar mais fácil de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, de guardar e de lançar fogo, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Canta-te dominos, Cante um novo Lauselus Aves que misté Amém. Amém. Eu canto, eu canto, eu canto, porque o instante existe. E a minha vida está completa, não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Amém. 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 Amém.